Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós, dessa semana, você vai conferir a incrível novidade no tratamento da quimioterapia. Um aparelho que não deixará mais cair os cabelos. E a Vanessa Morelli traz no Bebê a Bordo a importância da iniciação na natação para crianças bem pequenininhas. Exatamente, importantíssimo no quadro Bebê a Bordo. E para esse verão, você vai conferir cuidados na hora de abusar da maquiagem. Tratamentos antes, tratamentos pó. E falando em cuidados, tem ele, o famoso cirurgião plástico, Dr. Ricardo Proto, com mais informações desse mundo da beleza. Exatamente, por isso... Fique ligadinho. Aqui, no Entre Nós. Está no ar mais um Entre Nós. Na minha companhia, na companhia dessa mulher. Maravilhosa. Obrigada. Ai, meu partilho lindo. Você vai estar bonito, eu adoro camisa assim. Olha só, está ouro hoje, hein? Pois é, toma coisa muito... Cheia da grana, cheia da grana. Incha lá, toma coisa muito... Ó, já vão brigar comigo aqui, porque encostou aqui, arruma aí. Não tem problema, arruma você. Já vem a direção aqui, já vem que está vendo. A gente é amigo, está vendo? Muito obrigada, sempre que legal. Obrigado você pela companhia assinante que segue a gente aqui pela TVR, o canal que faz trabalho regional muito bem feito, trazendo informações pertinentes à nossa sociedade. Exatamente, e não são poucas, e são todas de primeiro mundo, primeira qualidade, com profissionais altamente... Gabaritados. Gabaritados. Para você e por você. Você sabe que a pessoa, quando ela entra num processo de tratamento do câncer... Nossa, nem me lembro. É uma coisa dramática, psicologicamente afeta a família, a pessoa fica abalada, mas enfim, precisa encarar a realidade. Sim. E a químio muitas vezes faz necessária para que justamente você possa matar essas células venenosas, cancerígenas, né? E o efeito da químio é o quê? A queda do cabelo é uma delas, porque são vários os efeitos colaterais, e a queda do cabelo é uma delas. Então, automaticamente mexe com o seu psicológico, porque olha no espelho, não está se sentindo bem e tal. Porém, a clínica devia estar em Sorocaba, agora com um equipamento... E muito difundido na Europa, depois de aprovado pelo FBI nos Estados Unidos, o Brasil também autorizou. Lembrando do que nós vamos falar aqui, atenção, somente algumas capitais do Brasil têm esse aparelho, que ajuda num assunto muito interessante, que vocês vão descobrir agora através da doutora Cláudia. E no interior de São Paulo, nós somos o único lugar na cidade de Sorocaba que tem esse aparelho. Único lugar que temos esse tratamento, aonde não deixa cair o cabelo no tratamento quimioterápico. Nós recebemos a oncologista, doutora Cláudia. Obrigada, boa tarde. É uma honra recebê-la, querida, obrigada. Nós recebemos a doutora Cláudia, e quem mais está aí, doutora Cláudia? O Rafael. O bom pro Rafael está com quanto tempo? 36 semanas. 36 semanas. No dia que o Rafael for assistir a entrevista, né, ou um tempo quando você for rever com ele, ele fala assim, olha lá, Rafael, você estava na barriga da mamãe. É muito legal isso, né? Vai ser bem bacana, tá vendo? Só já entra pro vídeo-vida do Rafael. Já. Não é? Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por estarem conosco. O equipamento. Falemos sobre ele. É um equipamento utilizado, doutora? Isso, na verdade, esse equipamento já é utilizado no Reino Unido, na Europa em geral, há mais de 25 anos. Correto. Mas, realmente, a partir de 2016, começo de 2017, que o FDA aprovou, e desde que esse órgão aprovou, que houve uma difusão maior ao redor do mundo, né? É uma máquina, que consiste, na verdade, tem um líquido especial que circula pela máquina, sai da máquina, circula por uma toca de silicone, que é colocada no paciente, mantendo o couro cabeludo resfriado, em torno de 18 a 22 graus, e com isso você tem uma menor circulação sanguínea no couro cabeludo, um menor contato do quimioterápico com o bulbo do cabelo, e diminuindo a queda do cabelo. Que interessante. Olha só. Isso é durante o período da quimioterapia, é isso? Isso. A recomendação é que se inicie 30 minutos antes da infusão da quimioterapia, mantém o resfriamento durante a infusão, e ainda por 90 minutos após. Após? Mas então, doutora, emendando aí na pergunta do Alex, o que de fato causa a queda capilar, né, no tratamento quimioterápico? Isso. A quimioterapia não é toda, mas a quimioterapia tem como efeito colateral a queda de cabelo, por quê? São as células que estão se dividindo muito rapidamente, e esse é o objetivo da quimia, é matar essas células que têm divisão rápida. Com isso, a célula morre, o cabelo enfraquece e cai, tá? Isso acontece muito nos protocolos que nós utilizamos para tratamento de câncer de mama, que são as... É o que mais atinge a mulher, né? Impressionante, né? É o que mais atinge a mulher, exatamente. E quais são os tipos de câncer que não afetam muito a queda de cabelo? Olha, alguns tratamentos para câncer de reto e colo, a quimioterapia, não tem como efeito colateral. Colateral, a queda de cabelo, ou se tem a queda de cabelo, ela não é tão importante. O paciente não chega a ficar careca e precisar do uso da peruca, né? Então quem está com... quem está passando por essa fase depende do tipo de câncer, então? Exatamente, depende do tipo de câncer e do tipo da quimioterapia. Que vai ocorrer a queda, né? Isso, isso. Entendi. E a queda da mulher, né? O câncer de mama, fez o tratamento quimioterapia? Porque a primeira coisa que ela fala, né? Não. Meu cabelo. Primeira coisa. E aí automaticamente já dá baixa autoestima, ela já começa a ficar para baixo, já não ajuda no tratamento, não é, doutora? Não, exatamente. Existem até mulheres que desistem de fazer a quimioterapia porque sabem... Excelente colocação, doutora. Que o cabelo vai cair. Sim. Então realmente essa é uma oportunidade até da mulher não deixar de ser tratada para não ter esse efeito colateral. Mas excelente colocação. Até em cima dessa colocação, a minha pergunta é tanto para a mulher como para o homem, não sei. Quando vocês indicam como oncologistas, né? Credenciados para esse tipo de tratamento. Vocês, qual o índice de cura? Qual o índice de realmente de... o benefício que a quimio traz para uma pessoa que está em tratamento? É elevado esse número? É. Na verdade depende muito do estadiamento que a gente chama, né? Então quanto menor o tamanho do tumor, quanto mais inicial o diagnóstico, maior a probabilidade da pessoa ficar curada. Então é difícil a gente falar num geral, mas estadios iniciais as taxas de cura chegam a 90, 95%. É super importante, né? É super importante, exatamente. Poxa vida, tá vendo só? Tem muita colega tua conhecida, eu tenho amigas, doutora, que estão em tratamento de câncer. Confere o que a doutora falou. Oxe, eu tô evitando o tratamento, eu tô evitando porque eu não quero que caia o meu cabelo. Acabou, gente. Acabou isso, tá? Na Clínica Devita, é uma clínica de quimioterapia, não é isso, doutora? Isso. Quimioterápica. Por gentileza, isso é isso. É um centro oncológico. Um centro oncológico. Tem o tratamento de quimioterapia lá. Tem o tratamento lá. Tá vendo? E dentro do tratamento da Clínica Devita, lá com a doutora Cláudia, tem um novo equipamento que acabou, minha amiga. Seus cabelos vão continuar lindos, tá? Porque dentro desse equipamento, que vem junto com o tratamento quimioterápico, não é? Ele não deixa cair o seu cabelo. Então, vamos lá. Vida. Vamos lá. Vida. Vai continuar linda com esse cabelo maravilhoso e se tratando na Clínica Devita. É lá, é todo tratamento voltado pro câncer, é isso? Isso. São só atendidos pacientes oncológicos. Perfeito. Então, nós temos oncologistas clínicos, cirurgiões oncológicos, tem nutricionista especializado em paciente oncológico, psicóloga, mas é só paciente com diagnóstico de câncer. Nós estamos no começo do ano, sempre a gente tá renovando as coisas, né? O que você poderia falar pro público em casa, de repente, pra quem tem um familiar? Eu, por exemplo, perdi minha mãe ano passado com câncer, né? E começou pelo fígado. Tá. E, enfim, a gente fica preocupado. O histórico familiar, quais são as orientações que a senhora pode nos dar em relação a evitar ou, pelo menos, procurar saber se você tem algum sintoma que pode levar você a uma doença mais grave? É, acho que isso é importante, é a gente ficar atento aos sintomas, né? E quando você tem uma história familiar, é importante que você faça exames preventivos já numa idade independente de ter sintomas. Então, colonoscopia é recomendada pra todos a partir de 50 anos, mamografia pra todas as mulheres a partir dos 40 anos, passar no urologista, colher um PSA, fazer exame de toque para os homens a partir dos 40 anos. Então, acho que a melhor informação que a gente pode deixar é a prevenção, né? Então, realmente procurar o médico, fazer exames de rotina e se atentar a algum sintoma e tentar levar uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Exercício físico regular, não fumar, evitar bebida alcoólica, se alimentar com frutas, verduras, ingerir bastante líquido e tentar ter uma vida com menos estresse possível. Pois é, mas também não adianta falar. Vou seguir todos os conselhos da doutora Cláudia a partir de agora. Vai lá, faz uma análise, passa por uma avaliação e daí você começa essa vida saudável pra quem ainda não está tendo, né? Exatamente, doutora. Uma pergunta, o produto que você trouxe, na verdade o aparelho que vocês trouxeram, ele é apenas mais um benefício que vocês oferecem junto ao tratamento quimioterápico? Tem uma diferenciação de custo em relação a isso ou não é...? Por enquanto, na verdade, esse tratamento é sem ônus nenhum pro paciente. É um benefício. É um benefício, exatamente, que a Devita está fornecendo aos pacientes que vão iniciar um protocolo de quimioterapia que causa queda de cabelo. E aí eles têm essa vantagem de ter esse aparelho. Eles têm essa opção de querer ou não utilizar. Quanta generosidade, doutora. Que orgulho da Clínica Devita e de doutora Cláudia. Muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço. Que você tenha uma excelente hora. Muito obrigada. É assim que diziam os antigos, né? Boa hora pra você, filha. É uma excelente hora, é uma coisa, não é? Ela vai ter uma excelente hora. Ela tá com uma galinha boa. Muito obrigada. Não engordou? Nada, linda. O preto ajuda. Não, linda. Rafael, meu amor, seja muito bem-vindo no programa Entre Nós. É isso aí. Você já sabe que você tá me ouvindo. Ok, pede o celular pra mamãe e segue a gente nas redes sociais também, viu? Foi uma honra recebê-la, querida. Obrigada. Por gentileza, volte. O programa Entre Nós lhe pertence. Pertence a Clínica Devita. Gente, voltamos daqui a pouco com muito mais. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Nossa, eu fiz um movimento agora. Não, vou parar. Dedé, Dedé. Não é Dedé, o Zacarias. Esse negócio aí, gente. É, Dedé. Você sabe que de vez em quando aparece o negócio da... Beber a Zacaria. Zacaria, quem do... Eu vou falar dele também. Eu tenho muita saudade dos trabalhos. Nossa, muito bom, gente. Quem não gostava? É, pistola da poltrona, OPC. Não, mas ficou mais legal imitando o Zacaria. Faz aí. Olha lá, gente, que fofo. Não é uma criança, gente. Você é uma criança? É uma criança. Somos. Você sabia que nós dois vamos ser eternamente crianças. Mas não é, mas é legal. A gente tem que manter o espírito de criança. Você acha que ela é boazinha, assim, né? Eu sou, gente. Hashtag amor. Hashtag paz. É uma porrada que o negócio... Ah, não é não, tá? É tanto, gente, que um dos quadros que eu mais gosto nesse programa... É veado. Que criança mimosa. Não, gente. Retira o criança mimosa. É o quadro da Vanessa Morelli. Quadro Bebê a Bordo. Olha só, ensinando bebês a nadar. Que é super importante. Hoje, no Bebê a Bordo, vamos falar de uma atividade que contribui muito para a saúde das crianças. É a natação para o bebê. É a natação para o bebê. Música... Até um ano de idade, a criança ainda tem aquele reflexo natatório. O que acontece? Aqui com a prática da natação, ela desenvolve a parte de coordenação motora, a parte de resistência respiratória, a parte de sociabilização. Isso faz com que facilite a vida do bebê a partir de um ano e meio. Que ele já consiga mergulhar melhor, que ele já consiga estabelecer um nível de segurança melhor. Por quê? A partir dessa faixa etária, os bebês começam a fazer umas imersões um pouco mais profundas. E essas imersões fazem com que eles consigam segurar o caninho ou a borda da piscina. Se porventura o bebê cair na água, ele não tem a proporção ou a força suficiente para cair no meio da piscina. Sempre perto da borda, quando ela vai buscar algum brinquedo, alguma coisa. A natação é focada nisso. Essa autossobrevivência. O bebê cair na piscina, conseguir se deslocar num curto período de tempo para agarrar alguma coisa, que no caso é a borda da piscina. A partir do bebê 2, que é de 1 ano e 7 a 2 anos e 8, a criança começa a ganhar mais qualidade de apneia. Então ele consegue fazer umas coisas mais extensas. Fazendo isso, a partir dessa idade, com até 3 anos e meio, ele já vai estar apto a fazer a unada de sobrevivência. Onde ele consegue sair da piscina, respirar, voltar a se deslocar e pegar alguma coisa segura. E que tal aproveitar essa disposição natural para proporcionar ao seu bebê aulas de natação? A gente procurou a natação para a Alice, para que ela pudesse se desenvolver melhor. Uma questão também que o pediatra tinha colocado para a gente, para que ela pudesse estar interagindo com as outras crianças. Ela ainda não vai na escolinha, então essa seria uma atividade para compor o dia dela. E a Alice tem melhorado bastante, ela evoluiu na questão do sono, tem dormido um pouco mais tranquila nos dias da natação. E também interage bastante com as outras crianças, brinca, canta e isso tem melhorado bastante a convivência dela a cada dia. Divertida e estimulante, a natação para as crianças encoraja elas se movimentarem mais na água. Fora que é um momento de prazer compartilhado entre pais e filhos. Meu filho tem 2 anos e meio, a gente já faz natação há um ano, um ano e meio praticamente. Desde quando a gente entrou, ele entrou, ele é uma criança muito mais ativa, que participa muito mais, que brinca muito mais com as crianças, que aprendeu a dividir e principalmente que sabe nadar, já mergulhar, sabe se virar na piscina sozinho. Claro que eu não deixo ele sozinho, mas ele já sabe. E eu percebi que essa mudança foi muito rápida, cerca de 2, 3 meses. Desde que a gente entrou, já apareceu esses resultados. Eu estou com a Daiane, coordenadora do Centro de Natação. Tudo bem, Daiane? Muito obrigada. Tudo bem, prazer em recebê-los. Bom, a Jess vai contar pra gente um pouco sobre a natação do bebê. Vamos lá. Qual que é a melhor época de colocar? Quanto que é indicado? Primeiro que eu vou começar a indicação. A indicação é feita através de 4 meses de idade, se estiver quente, se estiver verão. Apesar que aqui no Brasil, os médicos liberam a partir de 6 meses de idade. É, isso é a minha próxima pergunta. A partir de quanto tempo as mamães e os papais podem colocar seu bebê na natação? A partir de 6 meses de idade, já estão aptos. Porém, a gente consegue atendê-los a partir de 4 meses de idade. Tá. E assim, além do desenvolvimento, o que gera, os benefícios que a natação gera pro bebê? Os benefícios da prática são sociabilização, a parte de interação social com os amigos, a parte motora, respiratória. Tudo isso influencia no desenvolvimento global do bebê. Fora que é um prazer, né? Essa atividade é sempre ministrada junto com os pais e filhos? Sim, sempre ministrada com os pais pelo fato da segurança. Porque o bebê nunca ter praticado a natação ou estar em um ambiente muito grande com água, é muito importante que os pais estejam sempre juntos com eles. Porque é uma forma de prazer, uma forma de carinho, é um momento com eles. Sim, é um momento de trocas de afeto, de carinho, de segurança, que é extremamente importante nessa faixa etária dos bebês. E quando os pais forem fazer a matrícula, o que eles devem analisar para fazer a inscrição e matricular seus filhos? A principal questão que deve ser analisada é a qualidade da água. Se ela é salinizada, se ela é feita a manutenção com cloro, o aquecimento dela, porque essa faixa etária de idade, os bebês eles têm que estar em torno de, a partir de 31 a 33,5 a temperatura da piscina, depende da época. Isso é extremamente importante para ser visto. Existe contraindicação? Contraindicação eu não digo. Assim, é só ficar atento à época do ano que você pretende colocar o seu bebê. Se for inverno, espera um pouco até chegar verão ou a primavera. É a melhor época. Não esquecendo que a natação para o bebê é o intuito de relaxar as crianças, não forçar o bebê. No final, faça uma refeição amamente, pois essas aulas abrem o apetite. Chegando em casa, dê um banho relaxante. Depois, com certeza, seu bebê irá dormir. E você também descansar. Até a próxima! Viu que delícia a gente beber? Me perdi que nadar já, assim. Todos nós temos que nadar já desde bebezinho. E Vanessa Morelli está aí, ensinando tudo sobre isso. Agora, Alex, nadamos, cansamos. O que a gente quer? Mostra aí. Cinema Decor by Liliana Aravé, que é isso mesmo? Como é bom falar de móveis, de decoração, principalmente quando a loja é Cinema Decor by Liliana. Linda! Tudo bom? O legal da Cinema Decor é que você tem praticamente uma loja completa. Exato. O que você oferece tanto? Conta para eles. Tem desde, por exemplo, você vai fazer um gourmet. Eu tenho o tapete, a mesa, a cadeira, a banqueta, a poltrona, se for poltrona, bancadas. Todos os móveis soltos. Certo. E o legal é que a gente faz sempre, pensa sempre nessa paginação dos espaços junto com o arquiteto, tal, de passagens, de tamanho adequado. Para que esse espaço vai ser usado? Quais os móveis ideais para aquele espaço, para o fim que ele vai ser usado? Então, é bem legal. E a gente deixa sempre tudo montado. Isso é muito interessante. Então, a gente só não vende o móvel. A gente dá essa assessoria junto com o arquiteto, para o cliente e a gente entrega tudo montado. Ele pode sair de casa, chegar e tchum. Para quem está aqui sem o arquiteto, também pode visitar. Pode visitar. Você dá toda a orientação para a pessoa. Toda a orientação. Isso que é legal. Você que está pensando na decoração, passa na Cinema Decor. Ela é bem exclusiva, um lugar, assim, um ambiente muito bonito teu lá. Parabéns. E aí você consegue decorar a tua casa ou ambientalizar um só cômodo, por exemplo, se for preciso, que ela faz com muito sucesso, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Bye, Liliane. E tem Sacaro. A revenda Sacaro, em Sorocaba e região, é exclusiva da Cinema Decor. Parabéns. Obrigada. Sucesso. 2018. E você tem a obrigação de continuar linda como sempre. Obrigada. Muito obrigada, gente. Feliz 2018. E você tem a obrigação. Que isso? Eu tinha certeza que você ia começar. Pelo amor de Deus, você estava, cadê o Pitote? Ah, eu dei uma soltadinha. Estava com cara de velha, eu nem sei. Eu estava com cara assim, meio senhora. Viu, nesse quadro eu preciso aparentar um pouquinho mais óbvio. Gente, essa mulher não dá ponto sem nó. Põe isso na sua cabeça. Ai, gente, vocês estão vendo como ele me trata? Por que você solta esse cabelo? Começou, gente, em fevereiro, semana de carnaval. Mulher quando solta o cabelo, você sabe por quê, né? Mulher é que nem índio, quando se pinta que é guerra. Você já ouviu falar nisso? Escuta, soltou o cabelo por causa dele? Eu só tenho o cabelo para aparentar um pouquinho mais óbvio. Eu sei que não ajuda, mas tudo bem. Pelo menos eu tento. Olha, essa mulher é fora do normal, é fora da casinha. Eu não sou fora do normal, eu sou legal, gente. Tudo isso porque nós vamos receber o cirurgião plástico. Está fazendo, fez um sucesso em 2017. E não é pela beleza dele, não é pela qualidade de trabalho. É pela competência. É verdade. Ele merece, ele merece todo o nosso carinho. Merece que eu solte o cabelo, merece tudo isso. De quem que a gente está falando? Ricardo Proto. Doutor Ricardo Proto. Semana de carnaval chegou. Pois é. Vem, doutor. Tudo bem, lindo. Tudo bem, tudo bem. Você está com uma cara de zen. Eu comecei o ano zen, viu, Alex? É verdade. Descansado. Ai, que delícia, né? Eu posso falar uma coisa? Eu ainda não religuei a bateria. Eu ainda estou ligada. Aquariano. Aquariano, né? Fez aniversário em janeirão, só rock and roll, estou sabendo. Exatamente. Pois é. É, o homem não é bobo, não. Pique e Floyd. Não, eu sei, eu estava lá. Já ouviu falar do tal de Pique e Floyd? Eu estava lá. É? Eu lembro vagamente, mas eu estava lá. Agora, minha gente, qual é o assunto de hoje? Você sabia que fazer uma cirurgia plástica, para manter você, fazer os seus contornos, deixar você linda, ao seu gosto, e o pós-operatório é tão importante quanto a própria cirurgia? Não é isso, doutor Ricardo? É verdade. O pós-operatório é de extrema importância. Eu sempre falo no consultório que o resultado da cirurgia plástica depende de duas pessoas. Sim. Do cirurgião e da paciente. Exato. Então, mais ou menos 50% a porcentagem de cada um, aí, pelo sucesso da cirurgia. E a paciente se enquadra no pós-operatório, não é isso, Alex? Exatamente. Com certeza. A drenagem linfática é o principal pós-operatório? A drenagem linfática está indicada para inúmeros procedimentos, Alex. Dentre eles, lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia de aumento, que a prótese de mama ajuda bastante, e cirurgias faciais também. E qual que é a finalidade dela? É para desinchar? Para desinchar mais rápido. E, dependendo da cirurgia, ocorre a formação de fibrose, que é aquela cicatrização um pouco mais endurecida. Tem que fazer mesmo. Exatamente. E a drenagem linfática auxilia na quebra dessa fibrose, e para o paciente visualizar, é um resultado um pouco mais precoce. E não deixar também reter líquidos, né, doutor? Exatamente. Eliminar bastante líquido. Agora, essa, essa é um piasto, que é o que mata a mulherada. Agora você está falando italiano também? Eu também, para o italiano. Ai, gente, eu estou contente, eu não posso nem estar contente. Pode, vai, continue. Eu estou contente, gente. Carnaval está chegando, estou mega feliz. Está bonita, mas você está bonitona. Obrigada. Você já fez plástica? Não é essa pergunta que você faz, Zé? Cri, cri, cri. Cri, tá bom. Então, a impiasto que eu ia falar que incomoda, mas faz toda uma diferença, é a cinta modeladora malha, né, doutor? Exatamente. Ela é obrigatória mesmo, não é em qualquer procedimento? Exato, as malhas compressivas. Sim. A malha, ela tem a finalidade de restringir o inchaço da cirurgia e também no caso aí de uma cirurgia das mamas, por exemplo, uma mamoplastia, uma prótese de mama, fazer com que tudo cicatrize aí no lugar correto. No local, né? Exatamente. E é um pouco difícil, né? A mulher aceitar o uso da malha. Doutor, aquilo é horrível. Ou seja, quer dizer que você já fez plástica. Ah, é mesmo, né? As malhas de hoje são bem confortáveis, viu? Verdade. E não é muito quente. Não, porque uma linhagem nova de malhas cirúrgicas, né, de uns 5 anos pra cá, ela é um pouco mais fina. Acaba sendo um pouco mais confortável e gerando menos calor também. Exatamente, que não é o meu caso, que foi há 15 anos atrás, aquela malha que suava frio. Era uma malha bem dura, né? Dura, doutor, aqueles colchetes que puxavam aqui assim, ó. Hoje a gente até evita essas malhas mais rígidas, porque podem até prejudicar no pós-operatório. Quanto tempo a gente pode voltar a fazer atividade ou carregar peso pós-cirurgia? Depende da cirurgia realizada, mas nós aconselhamos no mínimo, dependendo da cirurgia, se for uma rinoplastia, uma lipoaspiração, uma blefaroplastia, que é a plástica das pálpebras, orelha, são cirurgias que mais ou menos em um mês a paciente está voltando à atividade física. Sim. Agora, uma prótese de mama, uma mamoplastia, abdômenoplastia, que são cirurgias maiores, depende do cirurgião, mas nós aconselhamos a entre três meses de pós-operatório, mais ou menos. Mais ou menos. Para retorno total, mas assim, a paciente pode retornar com uma caminhada, um treino. Por exemplo, as mulheres que gostam bastante ir para a academia para treinar as pernas, uma mamoplastia com 30 a 40 dias já está fazendo um treino de perna. Então vai muito de uma coisa para a outra, né? Exatamente. Depende da cirurgia realizada. Agora, uma coisa que a mulherada pira, né Alex? Nossa, coloquei silicone novo, fiz abdômenoplastia, cinturinha desse tamanho, não dá 20 dias, vou para a praia, vou me exibir. Pode. Vou, doutor, um sol nesse momento. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. Nós acompanhamos aí as pacientes também em redes sociais. Não é verdade? Então é muito comum, você faz uma cirurgia, depois de um mês já está na praia com biquíni. Eu vou falar a verdade, se eu tivesse que colocar peito, na hora eu exibir também. Imagina, Alex, você com um siliconão, assim, um biquininho, assim. Ah, pá, não era bem isso. Mas nós aconselhamos assim, a exposição solar, no período de 2 a 3 meses, se a paciente não tiver mais nenhum sinal de hematoma, e as cicatrizes estiverem evoluindo de uma maneira correta. Correta. É verdade, doutor, que o sol em cima do hematoma, ele faz com que o hematoma não saia mais? Sim, pode manchar a pele. Olha só isso, tá vendo, Alex? E às vezes, no caso de lipoaspiração, né, uma cirurgia que tem um volume maior na formação de hematomas, pode ocorrer também a impregnação de ferro na pele. A pele fica meio manchada, então as pacientes às vezes têm que usar um ácido, fazer um peeling químico pra acabar clareando essa mancha. Então o cirurgião mesmo, ele vai avaliando e libera. Agora já é o momento de você estar liberado pra tomar sol. E essa questão de compressas quentes, frias, pomadas, chás, qual que é a sua sugestão? Bom, essa é uma dúvida muito frequente e também deve ser aí totalmente conduzida pelo cirurgião plástico, né, Alex? Mas as compressas frias, elas auxiliam principalmente nas cirurgias faciais, como blefaroplastia, a plástica das pálpebras, pra redução do inchaço e dos hematomas, e também na rinoplastia, onde o cirurgião realiza a fratura do osso nasal, então pode ocorrer ou não um inchaço com formação de hematomas ao redor dos olhos. Quanto ao uso das pomadas, isso deve ser totalmente aconselhado pelo cirurgião. Pois dependendo da fase do pós-operatório, é aconselhado um ou outro tipo de pomada pra melhora da cicatriz. Agora, chás, receitas caseiras, sempre evitar. Doutor, o cigarro no pré-operatório é algo que é imprescindível parar, certo? Pra poder apoiar, ter uma boa cirurgia, cicatrização, oxigenação, que o senhor disse, que atrapalha. No pós-operatório, ele também é aconselhado não fumar? Pelo mesmo motivo, né, Lili? Pelo mesmo motivo, né? Cigarro e cirurgia plástica definitivamente não combinam. Nós explicamos todas as complicações que o cigarro pode ocasionar com uma cirurgia. O que, por exemplo? Trombose, embolia, necrose, que o tecido operado pode sofrer o sofrimento apodrecer, né? Não deixa oxigenar, não é, doutor? É muito perigoso. Apodrece a pele do local, entendeu? Quanto tempo a pessoa tem que ficar sem fumar antes? Uns 10 dias? Depende da cirurgia. Depende da cirurgia. Em média? Uma prótese de mama até uns 10 dias, porque é uma cirurgia pequena, entendeu, Alex? Certo, mas se é uma... Agora, se for um lifting facial, né, uma abdominoflastia com lipoaspiração, de 6 meses a 2 anos. É, é muito perigoso, Alex. É muito perigoso. Sim, o cigarro... E só os problemas cicatriciais também. Exatamente. Pode dar decência, que abre os pontos, entendeu? Então, necrose, embolia, infecção, trombose... E no pós, o que pode acontecer? Vamos supor que eu fiz a cirurgia e comecei a fumar de novo. Sim, pode prejudicar o processo de cicatrização. O processo de cicatrização, ele ocorre até mais ou menos entre um ano, um a dois anos. Ou seja, não tem brincadeira, né, Alex? Mais ou menos um ano e meio, entendeu? Então, nesse período, a paciente tem que evitar o tabagismo. Pois é, meu amor. Então, já sabe, quer ficar linda? Fuma. Cuidado, meu amor, viu? Segue os conselhos do Dr. Proto. Para um tempinho antes, para um tempo depois. Quem sabe isso até não te ajuda a parar definitivamente. Exatamente. O que pra você ia te fazer muito bem. Meu querido, tem mais alguma orientação que você possa dar para os nossos telespectadores, os nossos assinantes? Em pós? Eu acho que a conversa entre o paciente e o cirurgião plástico é de extrema importância. Sim. Para esclarecer todas as dúvidas. E a paciente conduzir o pós-operatório da maneira correta. Mas alimente-se bem, hidrate-se bem. Sim. Caminhe. Isso é importante. Operado tem que caminhar. O que fica de cama é o doente. Exatamente. O operado tem que caminhar, estimular a circulação e seguir todas as orientações do pós-operatório para ter o resultado satisfatório e curtir sua cirurgia. Com certeza. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Seja feliz. Muito sucesso, assim como foi em 2017. Amém. Para todos nós. Agora em 2018. E com casamento agendado, viu? Pois é. Estou sabendo. Fui convidada. Também. Você não foi convidado. Ah, que bom. Assim não precisa comprar presente. E você está sabendo que ele pediu de presente para nós? Não. A lua de mel. Ah, é só isso. E ele quer ir bora-bora. É, ele quer ir bora-bora. Ele vai ir bora-bora agora, tá? Agora ele já vai na bora-bora. A gente até dá bora-bora para ele se a gente for bora-bora com ele. Não, você. Eu não. Ah, qual o problema? Eu não, obrigado. Doutor, é sempre uma honra tê-lo conosco, cada vez mais nos instruindo. E em 2018, doutor, pronto há milhão aqui, especialmente para você. Não é isso, Doutor? Vamos lá. Um ano espetacular para todos nós. Ah, com certeza, doutor, 2018 vai ser um sucesso gigantesco a todos nós. E aproveitando o ensejo, para falarmos de sucesso, faculdade, Exanque, aqui na cidade de Sorocaba, uma das melhores. Não é isso, Alex Ruivo? Conte tudo para nós. Sim, Lili, é muito bom falar da Exanque. Eu quero falar da formação completa em apenas dois anos. Você sabe que eu quero falar aqui um pouco sobre esses cursos tecnológicos de curta duração. A Exanque, como todo mundo sabe, é uma das mais conceituadas faculdades de negócios, presente em vários estados do nosso país. O aluno Exanque está em sintonia com o mercado. Ele sai da faculdade pronto, entendendo o ambiente corporativo. Mas sabe por quê? Porque a Exanque está sempre fazendo pesquisa com as empresas para entender suas reais necessidades, para compreender o tipo de profissional que elas precisam. E é por isso mesmo que a Exanque é a única faculdade do Brasil que ajuda o aluno a desenvolver competências técnicas, gerenciais e comportamentais exigidas no ambiente competitivo do nosso mercado. A graduação tecnológica da Exanque atende justamente isso, em pouquíssimo tempo. E o melhor, com a mensalidade super acessível. São cursos de curta duração voltados para quem busca algo mais prático, em específico nas áreas de marketing, RH, logística, vendas e TI. E agora também com cursos de fotografia, eventos, áudios e vídeos. Para se inscrever é só agendar a sua prova pelo site www.exanque.br. Prepare sua evolução com o alto desempenho Exanque e acelere o seu crescimento profissional. Exanque e acelere o seu crescimento profissional. Alex, você tem o hábito de usar maquiagem? Não entendi o porquê desse olhar. Eu vou bater nela. Não entendi o porquê. Eu vou lá, rapaz, você é macho, rapaz. Tá vendo a pessoa como... É macho e ignorante. Maquiagem. E olha minha peça, olha lá que você precisa de maquiagem. Base, meu amor. Base, eu uso o pozinho para tirar o brilho. Pronto, tá começando a sumir. Pera um pouquinho, que mais uma apertadinha vai soltar. Sim. Que mais? Ah, que mais... Eu tô falando, gente. Eu tô falando. Dá uma apertadinha, me conta a maquiagem que usa. Se soprar, cai do outro lado, é isso? Se soprar... Segura. Volta. Viu, amor. Olha as filhas, olha a esposa. As filhas de esposa, volta, macho. Mas a pergunta que eu faço, você passa o pozinho, porque é necessário, gente. O homem usa, sim, uma boa base. É necessário usar base com filtro solar, um pozinho para tirar o excesso de suor e tal. Mas você trata a pele antes de passar maquiagem. O pós-maquiagem... Olha, deveria fazer bem feito, bem certinho. Mas eu acredito que a Lu Paz está aqui com a gente hoje. E aí, Lu, como é que foi de festa? Foi tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo bom. Seja bem-vinda mais uma vez. É uma honra recebê-la mais uma vez. Obrigada, Lu. Bom, bonito o seu óculos. E espaço, beleza, né, Lu? É. Espaço, beleza. É, a gente está falando sobre passar maquiagem, colocar as coisas, mas tem um processo antes, né? Qual seria esse? Tem. A pele, ela precisa ser bem tratada até para fixar melhor a maquiagem. E com este verão, devido ao nosso calor tropical, que é intenso, né, a maquiagem acaba, a durabilidade dela acaba sendo bem menor do que o normal. Perfeito. Mas tendo um bom tratamento, tendo uma boa higienização, uma boa tonificação, consegue manter melhor a maquiagem. Olha só que bacana. Ou seja, a pele bem tratada, bem tonificada, no dia a dia, tendo ali cuidada, ajuda a segurar a maquiagem. Ajuda. Muito. Olha que bacana. E proteger dos danos que a maquiagem pode vir a fazer, né, Lu? Exato. E a maquiagem tem um bônus, né? Ela é uma segunda proteção. Você põe o fator de proteção solar, que é o químico, e a maquiagem é a proteção física. Então você acaba tendo duas proteções. Hoje já tem maquiagem também com protetor solar, né? Já. Eu ganhei recentemente uma, você falou como é que fala? A base? A base. Um protetor solar. Exatamente. Pra usar um produto bacana. Mas é necessário. E, Lu, qual o passo a passo do cuidado antes da maquiagem? Antes da maquiagem. Ou tem vários passos? Tem vários, tem vários. Tá, cita um deles pra nós. O primeiro seria uma boa higienização da pele, né, pra... Passar aquele gelzinho que limpa, que limpa isso? Isso, isso. O higienizante... Destrigente, é um destrigente. Não, um higienizante ou um sabonetinho líquido. Tá. Nunca embarra, porque a barra, o sabonete embarra, segura bactérias. É, você já comentou isso aí, muito chato, né? É horrível. E não adianta. E é mais higiênico líquido. Perfeito. Higienizou a pele? Higienizou a pele? Tonifica. Por quê? O tonificante, ele controla o pH da pele. O potencial de hidrogênio que mantém a acidez ou a alcalinidade da pele. Nunca usei tônico, só o gel pra limpar. E é muito importante, porque é o tônico que vai tirar o resto das imperfeições que ficaram, alguma sujidade, alguma coisinha que entupiu os poros. Pra quê? Pra hora que você passar a maquiagem, não ficar com excesso de sebo, porque nossas glândulas sebáceas soltam automaticamente. O suor solta a toxina e isso vai ficando nos ósseos. Por isso que a gente fica com aquela pele oleosa. Exato. Olha só. Isso seria um cuidado home care ou não? Tem outro tipo? Não, a higienização pode ser home care, a tonificação, uma boa hidratação e uma boa proteção. Sim. Agora, o tratamento, o acompanhamento em cabine com um profissional estética, né, de estética, é fundamental. Porque nós temos, a nossa pele se renova quinzenalmente. Então ela vai subindo. A nossa primeira pele tem várias camadas, são quatro. Então ela vai se renovando, vai subindo e a que fica em cima superficial, ela tá morta. E se não tirar ela, não tem absorção da maquiagem. Mas você faz uma esfoliação no rosto, não? Tem esfoliação também. É uma esfoliação também? A mulher, normalmente, após a maquiagem, ela usa um demaquilante. E a gente vê que tem muita oferta no mercado. Como saber um bom demaquilante e qual é a importância dele pós o uso da maquiagem? Tudo de acordo, por isso que é bom ter sempre um profissional por trás da pessoa. Porque tudo depende muito do biotipo, do fototipo. Hoje os cosméticos não são como antigamente, são nanossomados, são lipossomados. Você usava uma, como era, antigamente, uma Nívia, só e pronto. É o Nívia. Na academia, agora era o Nívia, você usou Nívia, né? Você tem cara que usou bastante Nívia. Usei muito Nívia. Minâncora também. Minâncora, eu passava no axilas. Na axilas, no vão dos dedos. E minâncora, mancha a pele. Nossa, meu Deus. Mancha, e é uma mancha irreversível. Olha, ainda bem que... Eu fiquei sabendo, vou falar uma besteira aqui, você me corrija. Eu fiquei sabendo que tem gente que passa em pouco gloss no rosto. Sim. É bom? É bom se a pele for muito seca. Coisa que é muito difícil no Brasil. Um brasileiro ter a pele alipídica, seca, é muito difícil. Fora aquela da sua entrevista conosco aqui no passado, que conta a zona T oleosa com o restante seco, né, Lu? Que a luz é muito... Pra cada lado, pra cada parte do rosto, é um tipo de... Precisa um tratamento específico. Mas você estava continuando a falar do demaquilante, tá? Você está dizendo que tem várias marcas? Tem. Basicamente são dois. É demaquilante bifásico, que são pra maquiagens mais pesadas, com aquele rímel à prova da água. Porque ele é bifásico. O bifásico mistura água com óleo. Certo. Não vai fazer mal pra pele oleosa, porque como ele se mistura com a água, ele tira só a maquiagem mais pesada. E pro dia a dia, pra uma maquiagem normal, um demaquilante normal, a base de gel pra uma pele oleosa, um creme pra uma pele mais seca. Perfeito. Ah, que bacana. A água micelar, ela é indicada nesse caso? Ótima, ótima. A água micelar, né? Eu tenho dela e eu notei que ela é muito boa mesmo. Ela é indicada muito a pele, a água micelar. Olha, tem muita coisa boa. Agora, Lu, o correto mesmo é a pessoa estar indo num espaço, Lu, cuidar, fazer esfoliação, um tratamento, uma limpeza de pele. Seria isso, né, Lu? Esse é o correto. Seria, Lu, sabe? Porque a pele, a nossa pele, muita gente ainda não sabe, mas é o maior e primeiro órgão de proteção da nossa saúde. É ela que tem que estar íntegra pra não receber bactérias, não receber fungos e manter a nossa saúde intacta. É super importante. E outra coisa, quando você cuida da pele com mais tempo, né, precocemente falando, você vai ter uma pele lindíssima na sua idade mais avançada, né? Sim, exatamente. Você consegue ver a diferença de uma pessoa que trata da pele e da que não trata. Geralmente a que tem cuidados específicos, diários, ela, assim, ela rejuvenesce uns 10, 20 anos. A diária não dá porque é fisiológico, então, né, é natural. Tudo bem, mas ajuda muito, né? Mas muito, muito. Mas eu falei gostoso de conversar com você hoje pra aprender sobre o tonificante, né? Porque eu, normalmente, quando saio, chego em casa, no banho eu passo aquele gel, tem um gel da Rocher, não sei o nome da marca, que eu uso pra tirar, né, pra tirar a gordura. Depois eu passo o creme, o meu creme noturno pra dormir. Mas não sabia que tinha que usar o tonificante antes, né? É importantíssimo. O tonificante, já que você comentou que sua pele é oleosa, cuidado, porque às vezes a pessoa fica tão preocupada em tirar a oleosidade, resseca demais a pele. Exatamente, tem que ter muito cuidado, ou seja, não haja sozinho. Procure, Lu, procure o espaço Lu Paz, aonde você vai ter o seu tratamento pré-maquiagem, pós-maquiagem e vai cuidar da sua pele. Da saúde da pele. Da saúde. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua visita. Obrigada muito, galera. Seja muito feliz, esse ano renovada com todas as forças. Sim, esperando vocês lá. Com certeza, fazer uma bela esfoliação, uma massagem gostosa e também um tratamento de pele, porque não, pra ficar ainda mais bonito. E por continuar falando de beleza, a nossa querida Lília fala agora sobre os produtos da Samy Cosméticos. Você já conhece a Samy Cosméticos? Não? Então, corre conhecer. Na Samy você encontra as maiores e melhores marcas de cosméticos. Uma loja diferenciada, antenada nos últimos lançamentos. Atendimento personalizado por profissionais com formações técnicas de verdade. Pensando na sua comodidade, Samy também tem o Disque Cosméticos. Peça pelo WhatsApp, aquilo que você precisa aí. DDD 1599841 1804. DDD 1599841 1804. Samy Cosméticos. Eu já sou cliente. Seja você também. Bom, mas não basta apenas bons cosméticos cuidar aí da pele, da aparência. Tem que malhar, tem que ficar com aquele corpão. Como? Com as Adrianas, as nossas personagens. Olá, galera animada aqui, que nos acompanha no quadro Fitness e Saúde. Hoje a aula vai ser muito importante, com dois músculos de membros superiores, que é o peitoral e o corpo. São músculos importantes que nos auxiliam a ter uma postura equilibrada e pôr a barriga pra dentro. Hoje a gente vai precisar somente de uma garrafinha com areia. Nosso primeiro exercício será mergulho com prancha. Então vamos lá, adri, mãos no chão, mãos afastadas. Nós vamos descer olhando pra baixo e subir olhando pra cima. Nós vamos expirar quando descer e inspirar quando subir. Cuidado com a coluna, deixa a coluna bem retinha. Nós vamos trabalhar o peitoral aqui nesse exercício, o core também que o abdômen tá trabalhando. Então vamos, inspira, desce, olha lá pra cima e voltou. Junto com esse exercício a gente vai fazer a prancha. Então a gente vai colocar as mãos, pode fechar um pouquinho mais o braço, Adri. Aí, nós vamos fazer a prancha dinâmica. Vamos acelerar o mais rápido que você conseguir, puxando aí as suas pernas em direção aos cotovelos. Esse exercício também vai trabalhar bastante o seu abdômen. Então nós vamos fazer 10 repetições do mergulho e 10 repetições da prancha. Então serão 3 séries de 10 repetições de cada um com 10 segundos de intervalo. Nosso segundo exercício será flexão de braço mais prancha dupla. Então vamos lá? Nós vamos descer primeiro na flexão de braço. As mãos fora dos ombros. Nós vamos descer, esse é o mais simples, tá? Com os joelhos no chão, em 4 apoios. Pés elevados. A ideia aqui é encostar o peito no chão, tá bom? Você vai no seu limite. Se estiver fácil, coloca os pés no chão. Vamos fazer a prancha agora. Com prancha, né? Vamos descer. Desce, tenta encostar o peito no chão e sobe, tá bom? Esse é pra quem consegue ter mais força aí no braço pra fazer um mais forte. Junto com esse, nós vamos fazer agora a prancha. Cotovelo no chão. Estende as pernas. Nós vamos elevar as pernas estendidas duas vezes pra cima, ó. Eleva dois e volta. Dois e volta. Esse exercício vai trabalhar também nosso abdômen, além dos glúteos também. Vão ser trabalhados nesse exercício, tá bom? Então o primeiro peitoral, o segundo glúteo. E prancha. São três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo pra cada exercício. E para o nosso último exercício, nós vamos fazer crucifixo com garrafinha, mais prancha girando quadril. Então vamos lá? Deitada, pés no chão. Nós vamos afastar os braços com os cotovelos semiflexionados e voltar. Não deixa a mão encostar no chão, tá bom? Chega pertinho do chão e volta. Então vamos inspirar, subir soltando o ar. Esse exercício nós vamos fazer dez repetições. Terminando, pra trabalhar o peitoral. Terminando o drible, vamos girar. Voltar de novo na prancha, cotovelo no colchonete. Prende bem o abdômen aqui e vamos girar. Gira o quadril pra um lado e pro outro. Esse exercício a gente vai trabalhar a lateral do nosso abdômen, a região oblíqua. Também, dez repetições pra cada lado. Então no total nós vamos fazer três séries de dez repetições de cada exercício. Com dez segundos de intervalo. Sabemos que as mulheres têm um pouco de resistência em treinar braços. Por medo, talvez. Mas como sabemos dessa grande importância, colocamos também o abdômen pra motivar vocês. Se você perdeu algum detalhe dessa ou de outra aula, acesse o nosso Facebook ou canal do YouTube. Tchau, tchau. Gente, tá vendo só? Olha hoje. Mas eu costumo dizer, as adrianas passam cada coisa muito importante pra você fazer aí dentro da sua casa com o que você já tem. É muito bacana o ensinamento das adrianas, não é? Muito legal mesmo. Alex, você sabe que ritmo que eu tô? Hã? Me dê a mão. Me abraça. Me abraça. Calma, não se empolga muito. Ai, gente. No céu, eu sou gaviões. Gaviões? São gaviões? Não, eu sou gavião nenhum. Gente, o que importa é a música, a felicidade, a alegria. Sabia que o programa tá acabando? Hoje quem te dá a notícia sou eu. Acabou, querida. Acabou já? Acabou. Ah, tá. Olha, gente. É com muita tristeza que nós vamos embora, mas é com muita alegria saber que semana que vem estamos de volta. Estaremos aqui, comadinho com você. Tecnológicos de curta direção. Ô, meu Deus. 3, 2, 1. Vamos lá. E se você perdeu algum detalhe dessa aula ou de outra aula, às 7, nós... Às 7. Às 7. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente. Seja exclusivo. Sam e Cosméticos. Realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Você reclama. Diz que sua vida não muda. Que nasceu por sorte. Mas se esquece de que você é o único no mundo. Privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí. Parado e anestesiado pelo individualismo. Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega. Todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã. Dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto, de sua casa, vá para outro bairro, mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que ela. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada. Que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada. Mas mesmo assim, é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Sabe que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz, serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro. Que o mundo luta com você. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas. Observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Descalando as diferenças. 80 70 80 80 80 80 80 90 Legenda Adriana Zanotto